Sete em cada dez brasileiros acreditam que o desmatamento da Amazônia provoca impacto ambiental direto na qualidade de vida nos centros urbanos. É o que aponta o levantamento do Instituto Cidades Sustentáveis. Caminhar na sombra das árvores, escutar o canto dos pássaros. Uma experiência nem sempre acessível para quem vive em uma cidade como São Paulo. Prazer paz, conhecimento, estar mais próximo da natureza. A gente tem muito a aprender com a natureza. Estar em contato com a natureza pode ser uma boa forma de entender como ela impacta o nosso dia a dia. Até porque é na ausência dela que surgem os problemas que diminuem a qualidade de vida nas cidades. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Instituto Cidades Sustentáveis. Você tem mais poluição, você tira a beleza do entorno, você fica com muito cinza e pouco verde. Nossos rios poluídos, todo espaço pavimentado, isso prejudica muito a nossa qualidade de vida. Sete em cada dez brasileiros acreditam que o desmatamento da Amazônia impacta o dia a dia dos centros urbanos. Essa percepção é maior nas regiões norte e centro-oeste, mas os efeitos não se restringem a esses locais. Com a redução das chuvas que vêm da Amazônia, vários reservatórios importantes passam a trabalhar com um nível muito reduzido no volume de água, perdem capacidade de geração de energia elétrica e para suprir a demanda nós somos obrigados a utilizar as termoelétricas, que tem um custo operacional elevadíssimo, fazendo com que o valor das nossas contas mensais suba de maneira importante. O principal problema ambiental citado pelos entrevistados é a baixa qualidade do ar, seguido pela falta de saneamento básico e a poluição de rios e mares. Os efeitos, se você for ver, eles são percebidos diferentemente em cada região do país, mas diretamente as pessoas relacionam o desmatamento da Amazônia com alterações que elas vivem nas suas cidades. A Amazônia não é só uma questão de quem vive lá, obviamente, mas ela tem efeitos diretos na população do Brasil e, na verdade, o mundo inteiro está de olho nesse bioma por conta do fundamental papel que ele exerce no controle da temperatura e diversas outras questões climáticas em relação ao mundo. Para 77% dos entrevistados, a solução para as mudanças climáticas está na gestão municipal. O professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP acredita que políticas públicas são importantes para a preservação do meio ambiente, mas atitudes individuais também fazem a diferença. Tentar priorizar o uso do transporte público, tentar deixar os carros em casa, investir em programas de reciclagem, economia de água dentro de casa, economia de energia dentro de casa, porque tudo isso vai ajudar a melhorar o nosso ambiente. Sites Friendly www.seq.emixi.tv